Vinheta de entrada com jardim e desenho animado ao fundo, no centro logo Minha Escolinha Especial e abaixo a frase Educação, Diversão e Inclusão. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a ProJuju veio aqui por um motivo muito especial! Nós vamos continuar falando das datas comemorativas! Isso mesmo! Será que vocês já conhecem a nossa data de hoje? Ela é muito legal! A Festa Junina! Isso mesmo! Essa festa é muito conhecida em nosso país e é muito rica culturalmente. É muito animada com danças que nós chamamos de quadrilha. Também existem roupas características e chapéu, igual a ProJuju! ProJuju usa um chapéu vermelho de Festa Junina. Isso mesmo! Nessa festa também tem umas comidinhas muito gostosas, que eu tenho certeza que vocês adoram! pipoca, milho, maçã do amor, paçoca... Olha quantas coisas gostosas! Na Festa Junina também existem alguns símbolos! Isso mesmo! O balão, as bandeirinhas... Olha só que legal! E muitas brincadeiras! Vocês já brincaram de pescaria? Pescaria é uma brincadeira junina! E de boca do palhaço? Também é uma brincadeira junina! E quem já brincou? De argolas! Olha outra brincadeira junina! Quantas coisas legais existem nessa festa, hein? Eu adoro a Festa Junina! E que tal cantarmos uma música juntos, que é muito conhecida nessa época de Festa Junina? Vamos cantar? Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Não cai, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai na rua do sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Não cai, não, não cai, não, não cai, não cai, não cai na rua do sabão Olha que legal essa música! Vocês gostaram? Eu adorei e eu amo a Festa Junina! Agora que vocês já conhecem essa data tão especial, que tal fazermos uma atividade? Isso mesmo! A ProJujiu preparou para vocês um PDF super legal Vocês vão pedir o auxílio de algum adulto para baixar e realizar essa atividade Sobre essa data tão importante para o nosso país Olha só que legal! Um super beijo e até a próxima, hein? Tchau! Vinheta de saída com fundo branco e ao centro logo Minha Escolinha Especial